Esse marco temporal significa muito forte para nós, principalmente para os indígenas, porque alega que não vai ter mais demarcação de nossos territórios, e aqueles que ocupam suas terras a partir do dia 5 de outubro de 1988, que todas essas aldeias que podem ser despejadas, principalmente judicialmente, ser despejadas de todos de novo indígenas, isso é o marco temporal que hoje significa. E o mais preocupante para nós é que o próprio presidente Temer, que é anti-indígena, está favorável essa votação do marco temporal no STF, que vai acontecer em agosto, no dia 16, às 9 horas. Então, esse marco temporal significa isso, significa parar tudo e não ter mais demarcação de terra para os indígenas. E principalmente nós, Guarani e Caioá, no caso, para nós, como está difícil hoje, lá no Mato Grosso do Sul, violência, enfrentamos todos, ataque de todos os lados, ataque paramilitar, criminalização racista. Imagina hoje se for aprovado esse marco temporal e que está sendo apoiado pela maioria das câmaras, dos deputados, dos Senados e também pelo presidente do Brasil. Então, esse é preocupante para nós e que significa muito forte para nós esse marco temporal. Então, esse é o marco temporal e que está sendo apoiado pela maioria das câmaras.